Aqui, hoje, uma raridade, além de ver um belíssimo Rolls Royce, estou na pista de Interlagos e dentro do Dito Crujo, olha, para quem não acredita, olha o painel, isso é um Rolls Royce. Só faltou aqui o ronco de carro de corrida, mas como o Rolls Royce é sinônimo de silêncio, então vamos curtir o silêncio. Olha, nossa, cala a boca e curta o passeio. Estou aqui, a curva do Pinheirinha, a belicinha do Abito de Pato. O Pinheirinha está saindo fora, então, não sei. Aqui é uma foto. Aqui é uma foto. A minha no carro, né, porra? Vamos filmar aqui o colega, depois te mando por e-mail. Ah, legal. Tá. E aí? Aqui é um carro. Aqui é um carro. Vai, vai, ó Ah, que legal Vai ser tirando algumas aí, né Pra se garantir, né Ó, tem até espelhinho aqui pra maquiagem Isso é um carro histórico E eu tô tendo o privilégio de estar, do carro navegando ainda, terceira vez Pode passar na faixinha Se não, eu vou tirar da beira preta Olha aqui, ó os boys, aqui na reta dos boxes Olha, olha aí um painel e tudo pode Essa é uma coisa legal Esse é o carro, nem canta pneu Olha a suavidade Estamos aqui, ó, no S do Sena Olha ainda, ele sabe, ele vai pra cima da zebra ainda Pra compensar por isso Isso é bom, hein Tá, tá Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Suave, sossegada, mas sem percorrer, ela passa no quadro Charger, vai ser assim, mas absolutamente fantástico, astonishing, como diria Jeremy Clarkson. Esse aqui, modelo, o que é esse? Super Spirit. Super Spirit. É, só vir na plaquinha. Vamos agora, estamos atrapassando. Agora vamos, Shelby. Colocão deu, então. Você está com a rua BMW, não? Não. Você está com a rua BMW? BMW? Não, BMW. BMW, estou fazendo a última 1.700 GT. Melhor bem, você está acostumado a ver na TV, imagina você filmando aqui, de dentro da curva, vendo os carros laterais. Muito bem, fantástico. Esse está com a Roosevelt, não soube, sabe? Olha que a velocidade da limão? Não, eu não não, eu não tem那個 limite. E esse aqui precisa para você viajar, além das poltronas aqui, se tem uma coisa que incomoda é você estar dirigindo o carro apertado e o passagem de pé parece que você está empurrando você com o joelho. A deusa do êxtase ali navegando aqui em Interlapos, essa é a história. A deusa do êxtase ali em Interlapos, esse é o presente de Natal, esse foi engraçado. A deusa do êxtase ali em Interlapos, esse é o eixo do êxtase ali em Interlapos. Ali em Interlapos, esse é o êxtase ali em Interlapos, então até o êxtase ali em Interlapos. Eu já vou sair por aqui Rapazes, foi um prazer imensurável Isso aqui valeu por 10 orgasmos conceptivos